Oi meus amores, tudo bom com vocês? E aí gente, mais um vídeo aqui pro canal E dessa vez, minha filha, o vídeo vai ser diferente Não vai ser sobre maquiagem, não vai ser sobre look, não vai ser vlog, não vai ser nada Vai ser Mari na cozinha Mari na cozinha, minha filha, porque eu sei cozinhar, amiga, eu sei, amiga, eu sei E olha, eu tenho assim uma mão, amiga, uma mão, viu? Que se você não gosta de verdura, você vai gostar a partir desse vídeo que você tá assistindo hoje Gente, vim aqui com uma proposta de vídeo diferente Porque hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma salada que todo mundo vai amar Todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo, vou ensinar um segredo, certo? Então, amiga, eu digo, menina, eu vou fazer essa salada hoje e eu vou filmar Só liguei aqui a câmera do meu celular e tô filmando pra vocês Então, bora lá, vou ensinar vocês a como fazer essa salada maravilhosa Então, se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de clicar em gostei Não esquece de se inscrever aqui no canal, tá? Ativa o sininho pra receber vários outros vídeos e olha quem chegou E é isso, gente, simbora pro vídeo Bloquei vocês aqui, certo? Porque a gente vai trabalhar aqui Já estou com o meu alface cortado Pra gente fazer essa salada Temos que cortar tomate, cebola e queijo O queijo que eu vou usar hoje é o queijo ricota, certo? Ele é um queijo light Que é esse daqui, eu não sei se tá dando pra vocês verem Mas vamos aqui primeiro cortar a tomate Eu vou lavar E aí, gente, eu gosto de cortar ela picadinha Agora a gente vai pra cebola, certo? A cebola hoje eu vou fazer ela caramelizada Eu não sei se vocês sabem como é que faz a cebola caramelizada Mas eu adoro esse tipo de cebola Porque é uma cebola que fica docinha E você não consegue sentir o sabor real Acho que tá bom já E agora o queijo Esse queijo aqui, ele é da marca Betânia Tá? Eu adoro esse queijo, gente Tô apaixonada nesse queijo Pronto Nossos ingredientes já estão quase todos preparados Agora é só a gente montar Como iremos montar essa salada Peguei aqui um recipiente Onde eu vou comer Tá? Não, não vou comer aqui, né? Vou botar a minha salada aqui Certo? Aí, gente Esse alface aqui É o alface americano Tá? Eu enrolo ele aqui, ó E vou cortando Certo? Pra ficar menorzinho Não tem nada de tempero nele Não tem sal Só tô cortando Pronto Como eu como quatro fatiasinhas de alface Gente Essa salada É pra você que detesta Detesta salada Detesta Por quê? Porque você não consegue sentir o real sabor Certo? Meio que disfarça E Você vai aprendendo, sabe? A gostar de salada Vou cortar só mais um pouquinho Eu sou desse jeito Eu era uma pessoa que eu não comia salada De jeito nenhum Sério Real E aí eu comecei a desmascarar os sabores E aí eu fui Fui E hoje, gente É sério Eu como assim Sem nem Sem nem falar nada Porque eu adoro Eu O meu prato não vive sem uma salada Eu posso comer a gordura mais gorda que for Mas se não comer salada Agora a gente vai botar um pouquinho de tomate Tá? Mistura aqui, ó Certo? Tomate Agora o queijo Certo? Mistura Ai meu Deus Eu tô apaixonada Pronto Depois Tá quase pronta Vamos fazer agora a nossa cebola Tá? Eu vou pegar uma panela Certo? Peguei aqui uma panela Aí eu vou colocar, gente Um pouquinho de manteiga Tá? Coloca aqui um pouquinho de manteiga E um pouquinho de açúcar Uma colherzinha de açúcar Pronto Ó, gente Depois que eu Passei no fogo Que ficou desse jeito aqui Queimou assim só um pouquinho Mas eu gosto, sabe? Eu gosto desse jeito Aí eu venho com O Sakura Que é o shoyu Que é esse Esse molhinho aqui E coloco dentro Pronto, meus amores Ó, terminei de fazer a cebola Certo? Aí eu não jogo Aqui Porque isso não vai ficar muito Muito feio Sabe o aspecto da salada Fiz uma lambança aqui Né? Esse aqui eu vou guardar Aí agora, gente Eu venho com O principal O chan Que não vai dar gosto De nada Que é Essa Pimenta vermelha Aqui da Queensberry Certo? Ela é uma geleia Agridoce E você vai colocar Um pouquinho na salada Gente Isso aqui É o segredo Pra você Gostar De todas as saladas Que lhe oferecerem Ele é assim Um pouco ruim de abrir Né? Mas Vamos lá Eu coloco aqui Um pouquinho Ó Ó Coloco só isso aqui Já basta E aí eu misturo Agora sim A gente vai montar O nosso Prato Certo A nossa salada E a proteína Que são as carnes Pronto, gente Agora vamos comer Né? Hum Pronto, gente Terminei de almoçar Gente Tava tão bom Tava tão bom Que eu não senti falta Nem assim De arroz Feijão E é o que eu mais Sinto falta Nas minhas refeições Do almoço É o arroz Na verdade Na verdade Eu sinto falta Porque eu sou ciberga Eu quero comer arroz Todo dia Entendeu? Todo dia não dá Amiga Todo dia não dá Pra quem quer emagrecer Não dá Nem arroz Nem açaí Todo dia Mas enfim, gente Essa é uma das minhas saladas Que eu gosto Amo Essa é uma das minhas preferidas É de comer Quando eu não estou Assim Querendo muito salada Sabe? Ou então quando eu estou Com vontade de sentir De muito gosto De salada Mas enfim, gente Esse é o meu segredo Tá? E eu estou compartilhando Com você, amiga Então, ó Jura que tu não vai contar Pra ninguém Certo? Jura que de dedinho Comigo, tá? Não conta pra ninguém Fica só com esse vídeo Contigo, tá bom? E é isso, gente Espero muito que vocês Tenham gostado Dessa minha dica Esse meu segredo E é isso Um super beijo No seu coração E até o próximo vídeo Tchau Ah Se você gosta De Mário na Cozinha Deixa aqui nos comentários Se você quer saber, tá? Tchau